Quero te ver, ter com você Só um momento lindo e especial Pintou paixão Quero sair, leva daqui Vamos fugir pra um lugar legal Meu coração Oh, mon amor Isso é amor Aonde estás? Me leva a vai Oh, 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 ai, ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Ai, ai, oh, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Ai, ai, oh, oh, ai, ai Me leva pro teu beijo De desejo Ai, ai, oh, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Manda Que alemça Quero te ver, ter com você Só um momento lindo e especial Pintou paixão Quero sair, leva daqui Vamos fugir pra um lugar legal Meu coração Amo no amor Isso é amor Aonde estás? Me leva, vai Me leva pro teu beijo Te desejo Ai, ai, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Ai, ai, oh, ai, ai Me leva pro teu beijo Te desejo Ai, ai, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Solidão Bye, bye Vai, não volta mais Encontrei o amor Ai, oh, ai, oh, ai, ai Me leva pro teu beijo Te desejo Ai, oh, ai, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo Ai, oh, ai, oh, ai, ai Me leva pro teu beijo Te desejo Ai, oh, ai, oh, ai, ai Você é meu encanto Eu te amo É meu encanto Ai, oh, ai, oh, ai, sil Score Obrigado.